Olá pessoal, beleza? Rian aqui mais uma vez. E pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou passar três frases pra vocês aplicarem na música Teu Amor Não Falha, da Anívia Soares, tá legal? São frases simples, curtas, né? Eu espero passar a ajudar aí, tá legal? Antes, né, se você tá nesse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva aí abaixo, tá rapidinho pra fazer isso aí. Já deixa o seu like que ajuda muito na divulgação, o YouTube vai recomendando esse canal e esse vídeo pra mais pessoas, tá legal? E durante o vídeo, ao final do vídeo, se estiver gostando ou gostar, deixa o seu comentário, tá legal? Eu faço o possível pra responder todo mundo. E antes, rapidinho aqui, pessoal, essas frases que vocês vão aprender nesse vídeo, elas estão no meu curso completo de frases pra música gospel, tá? São 90 frases em vídeo, com auxílio de partitura e tablatura, sem mensalidade, acesso vitalício, ótimo custo-benefício, tá legal? Você que não sabe o que fazer nas músicas, ou toca sempre as mesmas frases nas músicas, esse curso é ideal pra você, tá legal? Tem link na descrição e eu espero que esse vídeo possa ajudar. Vamos lá, bom estudo, nos abençoe. Essa é a música Teu Amor Não Falha, da Nívia Soares. O tom dessa música é Lá menor, tá? Ou Dó maior, que é sua antirrelativa. Serão três frases, sendo que duas vão ser no acorde de Sol maior e uma no acorde de Ré menor. Uma frase vai ser na estrofe, sobre o acorde de Sol maior, lá pro minuto 2, 2 e 22 mais ou menos, e vai estar baseado no modo dórico, de Ré menor. Tá? Se o tom é Lá menor, ou Dó maior, Dó maior vai ser escala maior, modo Jônio. Seu segundo grau, que é Ré, vai ser modo dórico. Uma frase em cima do acorde de Sol, tá bem? Passo a passo, direitinho. Próxima frase vai estar no refrão. Vai vir sobre o acorde de Ré menor. Aqui ainda, eu vou chegar a usar aqui uma tétrade, um nono grau também. Bem interessante a frase, tá? Tá sobre o acorde de Ré menor. Tô usando mais tria de tétrade, tá? Arpejo. E bastante slide, tá? E a terceira frase vai estar mais pro final da música, pro minuto 4 e 40, 4 e 45 mais ou menos, sobre o acorde de Sol maior. E aí aqui eu vou usar a pentatônica de Lá menor, que é da tonalidade. Usando também as notas da escala do próprio acorde, tá? Espero que possa ajudar, tá bem simples o objetivo. E espero que possa somar aí no repertório. Vamos lá. Essa frase tá em cima do acorde de Sol maior. E eu tô usando aqui, na verdade, um modo grego, né? Que é o Ré dórico. A minha frase é baseada em Ré. Eu tô pensando em Ré. O acorde é Sol. Porém, eu tô pensando em Ré. A frase toda é o seguinte. Então eu saí da nota Sol. Ok? E faço o seguinte. Eu faço Sol, Dó. Ok? Sol, Dó, Ré. Sol, Dó, Ré, Fá. Slide para o Mi. Nota Mi. Mais uma vez. Sol, Dó, Ré. Fá, slide para o Mi. Após isso eu vou fazer Ré, Dó, Lá. Ré, Dó, Lá. Depois do Ré, Dó, Lá, eu toco o Dó e faço um ligado para a nota Ré. Toco e ligo. Primeira parte. Segunda. Vou fazer a frase toda um pouquinho mais lento, tá? Três e quatro. Três e quatro. No tempo agora. Um, dois, três, quatro. E aí segue a música normalmente. Não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer. Essa frase ele tá no refrão, tá? Na verdade tá na segunda vez do refrão. Toca a primeira vez, eu toco normal sem frase. Na segunda eu aplico essa frase aqui. Ela vem sobre acordes de Ré menor. E ela tá baseada no acorde de Ré menor. Na verdade eu faço a primeira parte da escala. Faço um salto aqui de tétrade, tá? Toco as notas da tríade mais a sétima. E chego aí até a nona. Então vamos fazer o seguinte. A frase completa é isso aqui, ó. Então o que tá acontecendo aqui é o seguinte. Eu tô fazendo as notas Ré, Mi, Slide pro Fá. As notas da escala de Ré menor, né? Ré, Mi, Slide pro Fá. Do momento que eu tô no Fá, eu vou tocar Lá, Dó, que é a tríade, né? Só que o Fá com o dedo 4. Ok? Ré, Mi, Slide pro Fá. Lá, Dó. Muito bem. Depois que eu cheguei no Ré, com o dedo 3, eu vou tocar o Ré, que é a oitava. Eu toco o Ré e faço um slide pra o Mi. O Mi, que é a nona. Isso porque tá dentro da escala. Tá legal? Mais uma vez. Você vê que eu toco o Ré, Slide pro Mi. Daqui eu coloco o dedo 1 no Lá, que é a quinta. E fecho com o Ré, com o dedo 1. Então, primeira parte. Segunda. A partir do momento que você chega no Ré, você pode tanto fazer um vibrato, como você pode completar a batida dentro da música. e voltar pra música. Ou E aí, você tem a opção de fazer um ou outro, e tenta praticar essa frase lento, que o efeito dela é bem legal usando a própria escala de Ré menor e nona, sétima. Bem interessante. O efeito é muito legal, o resultado é bem interessante. E aí segue a música normalmente. Essa frase, ela tá na parte B, bem pro final da música, né? Lá no 4, 45, mais ou menos. A frase vai estar em cima do acorde de Sol maior. Ok? E voltar usando a pentatônica de Lá menor. Finalizando no Sol. E no finalzinho usando o início da escala de Sol. A frase completa é o seguinte. Vamos lá. Nota por nota, tá? Um pouquinho mais lento. Eu tô fazendo aqui, nada mais é do que a pentatônica de Lá menor. Ao invés de pegar o Dó na mesma corda da nota Lá, da tônica, eu pego na próxima corda. Então eu faço Sol, Lá, Dó, Ré, Slide pra nota Mi. Ok? Sol, Lá, Dó, Ré, Slide. Legal? Disso, daqui desse Mi, né? A partir desse Mi eu faço Sol, Lá, Mi, Sol. Sol, Lá, Mi, Sol. Sol, Lá, Mi, Sol. Ok? Então a primeira com essa segunda. Dessa última nota que eu fiz o Sol, eu vou como se eu subia a escala de Sol maior. Só que eu faço o seguinte, a sacada é a seguinte, eu faço Sol, Lá, tá com cinco. Se eu fosse tocar a escala de Sol, só que aí eu faço Sol, Lá, O Dó já tá armado com o dedo 1 aqui, ó. Eu faço Slide pra nota Si. Sol, Lá, Dó, Si. Ok? E finalizo no Sol. Então eu vou dividir em três partes dessa frase. A primeira, pentatônica de Lá, Sol, Lá, Dó, Ré, Slide, até o Mi. Ok? Segunda, Sol, Lá, Mi, Sol. Ok? Terceira, desse mesmo Sol que eu tô aqui, eu já inicio a próxima frase, ok? Sol, Lá, Dó, Slide, pro Si. Fecho no Sol. Um, dois, três, quatro. E aí segue a música até finalizar, tá? E aí segue a música até finalizar, tá? Segue normalmente. Espero que tenha ajudado essas frases. E aí segue a música até finalizar, tá? E aí segue a música pra fazer. E aí segue a música, tá? E aí segue a música.